A gente tá falando aí desde o começo de muito doce lá em Tatuí, vamos direto pra lá com o Tiago Vasconcelos. Tiago, para de enrolar e conta pra gente aí todas essas delícias que você tá mostrando desde o começo. Bom dia! Bom dia pra você, Daniel, a todos, bom dia cidade. Olha, tá difícil resistir, eu vou confessar pra vocês. Eu já comi um desses aqui, que o principal aqui dessa festa do doce é o doce ABC, a região inteira conhece. Esse aqui, ó. Por que que é ABC? Abóbora, batata e sidra. Tem batata doce, batata normal, eu comi o de abóbora, viu? Eu posso garantir a vocês que está muito bom. A festa do doce começa hoje às 10 horas da manhã, vai até domingo. É um evento que já é tradicional na cidade e está incluso aí no calendário turístico do estado de São Paulo, então vale a pena acompanhar. Agora, falando de ABC, o seu Antônio tá comigo aqui desde cedo. Ô, seu Antônio, é uma receita muito tradicional aqui da cidade, né? Ah, sim, dá mais de 60 anos. Começou com a dona Bilarmina e ela pegava o resto de fruta que sobrava no sítio e começou a fazer o ABC seco no sol. É típico de Tatuí aqui, né? É registro da cidade. É, já virou até patrimônio cultural e gastronômico. Passou por Tatuí, tem que comer o ABC. Tem que comer o ABC, não tem nem dúvida. É isso aí. Tá certo, seu Antônio. Muito obrigado. Agora, quem vier aqui em Tatuí, viu aqui no centro, na Praça da Matriz, além do doce ABC aí, que é o mais diferente, também tem brigadeiro, quindim, pé de moça, tem de tudo. Mais de 69 expositores, cerca de 80 mil pessoas devem passar por aqui. Agora, ô Daniel, eu não vou resistir, não. Você tá pertinho, tá em Sorocaba? Vem pra cá no fim de semana, aproveita a folga, ó. Como um desse aqui, isso aqui é bom. De abóbora. Vale a pena, viu? Isso é tortura com a gente, né? Eu não conheço esse doce, viu? Eu quero conhecer isso aí. Depois a gente tem que até aproveitar pra explicar como é que faz isso daí. Deve ser uma receita que não deve ser tão difícil, né? Qual será o segredo? Você tem já aí ou não? Pra contar pra gente? O seu Antônio aqui, ele faz o doce há 50 anos, então ele tava comentando comigo que o segredo pra essa receita ficar boa aqui não sai da mão do senhor. Até hoje o senhor que faz, né? Ah, sim. Até hoje eu faço. Parece simples a receita, mas não é. É, mas é simples. Açúcar e a fruta. E aí é o ponto e o coração da pessoa que faz com amor e dedicação e consegue fazer isso aí. O coração é mais importante, né? Ah, não tem nem dúvida. Tem tudo na vida. O coração do seu Antônio tá bom, viu? Porque gostou do doce, Daniel. Com você aí. Tiago, aproveita aí o doce que o senhor Antônio fez e ele já não contou o segredo pra nós, hein? Vamos ficar pra próxima. Vamos aproveitar aí.